A cidade chinesa de Wuhan anunciou nesta sexta-feira que detectou rastros do novo coronavírus em três amostras retiradas de carne bovina procedente do Brasil. A carne estava congelada desde que chegou à China em agosto, vinda do Porto de Santos, o maior do país. Em um comunicado, a Comissão de Saúde da cidade informou que o produto foi conservado primeiro em um depósito de Qingdao e depois em Wuhan e não havia entrado no mercado. Desde a descoberta das mostras positivas na quinta-feira, o lote de carne bovina de 27 toneladas foi isolado e a área de armazenamento desinfectada. De acordo com a Comissão, 112 funcionários do depósito foram testados e todos apresentaram resultado negativo. Wuhan, capital da província de Hubei, é onde foi detectada pela primeira vez o novo coronavírus em dezembro do ano passado. A cidade pediu a seus habitantes que não comprem alimentos importados congelados pela internet e examinem com cuidado os relatórios de testes de ácido nucleico dos produtos antes de comprá-los. O comunicado da Comissão de Saúde não cita nenhuma medida contra o exportador brasileiro ou uma suspensão das importações.